Oi e aí meus nobres como é que vocês estão eu estou bem então trazendo para vocês aqui mais um vídeo dessa vez aqui um joguinho maneirinho de my best ideal versão 1.8 jogo visual novel aí brabo tá traduzido em português aí para vocês é só baixar aqui pelo link fixado aqui no comentário e é isso tem para PC para Android é só baixar lá e deixa o like aí se você já curtiu esse vídeo aí se você já gostou da atualização aí então atualização maneirinha vou estar deixando também um save data para vocês lá para quem já jogou o jogo para quem nunca jogou o jogo não precisa instalar save nenhum então é isso é só baixar o jogo tá lá mais cinzinho para vocês e é isso família jogo brabo aqui para quem não conhece né a história aí do jogo depois de salvar uma garota vida da morte um jovem encontra-se no céu onde faz um acordo com a deusa do amor olha só ele faz um acordo com a deusa do amor e aí ele tem que é fazer os desejos dela né meio que ser o cupido da deusa aí ele vai ganhar poderes para seduzir as mulheres lá é meio mais ou menos isso aí tem um personagem também maligna lá que ela dá um poder mesmo de sedução já deusa do amor né só uma atração assim tá ligado então é isso família aí para quem já jogou my best tá aí para vocês atualização para quem nunca jogou baixa aí também o link aqui ó vai estar ajudando muito o canal mesmo deixa o likezão o segundo canal voltou né sabia que ia voltar conversei lá com o youtube esse eu vou ver o canal e é isso o segundo canal tá aqui na descrição também tamo junto é nóis até o próximo vídeo valeu falou fui